E o Bitcoin? Bitcoin que da última vez que eu fiz o vídeo ele estava aqui nos 6.300, pela primeira vez, né, desde sempre, ele se afasta de todas as linhas e vem entrando numa região nova aqui de espaço em branco, tá? Dessa vez ele já está nessa região nova, daqui a gente continua com 6 mil dólares de suporte, mas sem nenhuma linha de tendência apertando o preço para baixo como ela estava fazendo até então, né, que foi difícil romper, quando rompeu ele fez o pullback, dessa vez, pela primeira vez ele se livra dessa linha e está livre aqui, teoricamente, até para subir, tá? Próxima resistência dele está acima de 7 mil, está entre 7.300 e 7.700 dólares e, como eu falei, o suporte está na faixa dos 6 mil, todo essa região aqui em branco, entre essas duas linhas, é uma região de livre negociação por enquanto. O que quer dizer por enquanto? Quer dizer que se ele fizer alguma nova figura de projeção de preço, ela deve se enfiar dentro desse meio e a gente deve ter alguma noção nos próximos dias de se ele está indo para 7.100, 6.800, 6.900, vai ser uma análise agora mais curta, de mais curto prazo.